O deputado Georgiano está dizendo que, está admitindo que tem realmente prefeito do PSD que pode votar na oposição, é de fato? Alguns, Tony. Eu perguntei a ele ontem sobre aquela afirmação do ministro Ciro, de que o mais importante são os prefeitos do PSD, que segundo o Ciro vão votar na oposição. O deputado Georgiano disse que não. A maioria, a grande maioria dos prefeitos votam, acompanham o PSD, mas ele admite alguns casos, alguns municípios onde está tendo dificuldade. É, vamos ouvir. Olha, nós tomamos uma decisão ouvindo as lideranças do partido. Existe um sentimento dentro do PSD, na grande maioria, existem algumas situações que nós respeitaremos as decisões, mas na grande maioria o sentimento é de acompanhar a decisão do partido. Nós vamos buscar dialogar nos municípios que têm algumas dificuldades, buscar construir o entendimento. A gente respeita a opinião do ministro Ciro Nogueira, é um grande líder do nosso estado, do Brasil, e aqui no PSD nós vamos construir sem truculência, sem desrespeito, sempre buscando o melhor entendimento. É, jeitoso, Georgiano, ele não estabelece o contrato. O PSD é um dos maiores partidos, né, e o próprio progressista, os partidos que são grandes, é difícil controlar. Segurar todo mundo, tem razão lá. Sobre o PSD ainda, nós mostramos aqui ontem aquela polêmica, o ex-prefeito lá de Piracuruca, que disse que vai se sentir traído se não ficar com a suplência. Hoje o deputado Júlio César respondeu, disse que traição é quando se promete algo e não cumpre. Ele disse que não prometeu suplência para ele, não. Estamos em tempos de muita sinceridade na política. Que bom, então, isso para a gente.